Música Oh oh oh, Papai Noel já chegou aqui no Adair Motos e traz pra você as melhores motocicletas Com parcelamento na nota promissória, sem consulta no SPC nem de Serasa Agora são duas lojas na cidade, a tradicional aqui nas esquinas da Coronel Procopio Gomes de Oliveira Com a Inácio Bastos e a loja 2, a mais nova loja da cidade Ali na Rua Graciosa com ofertas incríveis, bom dia Eduardo Bom dia Fabio, exatamente para esse Natal preparamos condições especiais nas duas lojas Então venha escolher a melhor opção que no Natal nós damos o seu presente Que é a moto pra você com condições inigualáveis Fabio Muito bem, quer uma motocicleta? Então vem pra cá, vem pra Adair Motos Olha só a primeira super oferta Eu tenho pra você, aqui na Adair Motos, essa Honda CB450 é uma DX É uma moto customizada, ela é única, é exclusiva, é pra você que quer algo diferente Por 10.490 E aqui, dá parcelamento na nota promissória, sem consulta no SPC nem Serasa Vale a pena Agora olha só esta CB300 É uma 2010 por 8.490 8.490 Para fechar as ofertas do Adair Motos, nós preparamos para você esta Honda Fan 125 é uma KS É 2.010 no ano por 5.290 5.290 aqui não dá, não dá pra perder as ofertas Eduardo Exatamente Fabio, para esse Natal a gente preparou as condições especiais Então, passe o Natal com a melhor moto que é aqui na Adair Motos, Fabio Muito bem, muito bem Pega meu sino aqui, toca meu sino aí É isso aí galera, não perca a oportunidade E venha pra cá fazer a melhor negociação nas duas lojas Adair Motos de Joinville Muito bem, que deseja pra você um Feliz Natal! E venha pra você um Feliz Natal!